Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay Comentada do canal Na verdade não é uma gameplay gurizada É um vídeo pra me ensinar vocês Como vocês podem ajudar o canal Compartilhando os vídeos Para os seus amigos galera Rumo a 10k de inscritos Como vocês podem ver eu estou com 9.581 Então logo logo a gente vai chegar a 10k E eu estou muito feliz por isso E nesse vídeo vai ser mais curtinho Mesmo só pra me ensinar pra vocês Como que faz pra compartilhar Porque tem uma galera que não sabe E eu tenho certeza que muitos de vocês Gostam do canal E tem interesse de me ajudar Então com esse compartilhamento vai ajudar demais O que você tem que fazer Bom você vai entrar no vídeo quando ele aparecer na sua box Ou você vai entrar no canal aqui Você pode entrar tanto nos vídeos e tal Se você quiser assistir um vídeo aqui recente Ou você pode clicar em playlist Tá galera Você tem muitas playlists pra vocês assistirem aqui Mas vamos embora o que interessa Vou clicar nos vídeos Vou entrar aqui no meu último vídeo Que inclusive é o vídeo que eu estou jogando com os inscritos Deixa eu pausar aqui Bom galera O vídeo tá pausado E o que você tem que fazer galera Primeiramente Se você não tiver no facebook Entra aqui na descrição Tá aqui ó O primeiro link aqui no facebook Nesse vídeo aqui não tem Mas nesse vídeo que vocês estão assistindo Vai ter dois facebook aqui O facebook novo E o facebook antigo Eu sugiro que você me adicione no facebook antigo Porque é o que eu mais uso Que é esse daqui que eu estou Do Roger Se você não tiver Adiciona aí Pra você compartilhar o vídeo E eu poder ver Beleza Bom Você tem no facebook Se não tiver Adiciona Aí você vai fazer o que Bom galera Depois que você me adicionar Você vai fazer o seguinte Você vai deixar um like no vídeo Claro Se você gostar Assistir até o final Que é muito importante também Você deixa o like E galera É aqui que aparece As formas de compartilhamento Eu tô ligado Que tem alguns que não sabem Como eu falei Eu sei que vocês querem ajudar o canal Então vocês vão ajudar agora Compartilhando o vídeo Que vocês podem achar que não Mas é muito importante Ajuda demais Essa divulgação de vocês Porque vai compartilhar Para os seus amigos do face Tá gurizada Bom Deixou o like Aparecer as formas de compartilhamento Basta clicar aqui no facebook Galera Se você tiver no facebook Você vai me marcar Se você não tiver Como eu falei Adiciona aí na descrição É só colocar Roger Vigales Pronto Se você quiser digitar Mais alguma coisa Aqui Você pode digitar Para os seus amigos Verem Sei lá O que você quiser digitar Aqui Você digita E depois disso Você publica No facebook Galera Como eu falei Galera É simples É fácil É rápido Mas vai ajudar Deixa o like Deixa o like Compartilha Compartilha aqui no facebook Que vai ajudar Bastante E eu vou começar A mandar salve Para todo mundo Que compartilhar No facebook E no final dos vídeos Eu vou mandar salve Para a galera Então compartilha lá E me marca No modo público Porque senão Não vai ter como eu ver Que você compartilhou E nos próximos vídeos Eu estarei mandando salve Para vocês Esse vídeo aqui É bem curtinho mesmo Tá gurizada Então Não tem muito O que eu falar aqui Espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês Queiram ajudar o canal E agora rumo A 10 mil inscritos Curizada Bora lá Que depois de 10 mil inscritos Vai passar A outro patamar No nosso canal É outro negócio Curizada Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui